Arayuto, vocês estavam em um posto de combustível e aconteceu um entreveiro lá, o que aconteceu? Na verdade, nós estávamos sentados tomando um quiosque, eles estavam no outro quiosque do lado, estava tudo certo, aí o cara veio tirar a satisfação com o meu primo, o Dian, perguntar por que ele estava olhando para ele. O Dian falou, não estou olhando, desde a hora que você chegou aqui, você está me olhando. Aí ele pegou o Dian, meu primo estendeu a mão para ele para cumprimentar, ele falou que não. Daí a gente pegou e falou, o cara estendeu a mão para te cumprimentar, você não vai cumprimentar ele? Aí nisso ele virou as costas e saiu, saiu, no que ele saiu, aí já voltou com mais cinco, aí brigaram, brigaram entre o Dian e o rapaz ali da Ranger e meu irmão. Eu fiquei parado, fiquei, não briguei, o cara falou, é, os caras estão de mano em mano, tu vai querer brigar? Eu falei, não, não vou brigar, os caras estão de mano em mano. Pegamos, tá bom, se acertou ali tudo, pegamos e saímos. Saímos, pegamos, a gente foi para uma lanchonete, tomamos mais duas cervejas e começamos a se perguntar, porra, por que os caras fizeram isso, a gente não está fazendo nada? Vamos lá perguntar de volta por que que aconteceu. Daí os caras já tinham fechado o posto, não tinha mais ninguém, a gente encontrou um amigo deles que não estava lá, mas tinha passado lá, que a gente sabia, que era o cara e perguntamos o endereço dele. Ele falou, é, do lado da cancha do Aldo, cidadão mora em tal lugar, digo, ah, vamos até lá para ver, para conversar, para ver qual que é. E daí chegamos ali, começamos a bater boca e nisso que aconteceu. Daí eu não vi, não lembro, também eu fiquei batendo boca nisso que o Jean falou, que saiu mais três por trás, começaram a brigar. Só lembro do Jean falar, vamos embora, vamos embora, entrei dentro do carro, fiz a volta. Quando eu vi, meu irmão já estava esfaqueado dentro do carro, parei aqui. A faca do crime, isso estava com quem esfaqueou o teu irmão? Foi vocês que trouxeram a faca? Não, a faca estava com a... Tem um machado dentro do carro também, se vocês pegaram, já estava dentro do carro, de quem era esse machado? Esse machado era nosso, estava dentro do carro. Certo, estou aqui, obrigado.